Nas imagens, o prejuízo deixado pelos ladrões. O teto por onde os dois entraram ficou destruído. Segundo a PM, com eles, os policiais apreenderam a mercadoria que havia sido furtada da loja de departamentos. Para a surpresa dos policiais, ao realizarem a abordagem, um deles foi identificado como sendo adolescente de apenas 12 anos. De acordo com informações da Polícia Militar, o furto aconteceu por volta das 4 horas da manhã. Os policiais receberam a informação, foram até a loja, porém, ao chegarem lá, não encontraram nenhum suspeito. Ao realizarem uma busca mais minuciosa, os policiais conseguiram identificar que havia duas pessoas no forro dessa loja. Um maior de idade e também um menor. Eles foram conduzidos até a sede da delegacia da cidade de Paraíso do Norte, juntamente com os objetos furtados. A Polícia Militar recebeu a informação de que dois homens haviam adentrado a uma loja de departamentos. Então, os policiais estavam em patrulhamento, foram imediatamente ao local e, chegando ao local, perceberam que havia no forro, na parte interna, barulhos no forro. E deram a voz de abordagem e conseguiram localizar os autores. Eles acabaram caindo ali ou, na hora que foi dada a voz de abordagem, eles desceram normalmente? Como é que foi essa atuação? É, exatamente. Os policiais entraram no interior da loja, deram voz de abordagem após ouvirem barulhos no forro do recinto. Os suspeitos acataram a voz de abordagem e, para surpresa dos policiais, havia um homem de 24 anos e um menor de 12 anos de idade. Foram encaminhados, então, à delegacia de Paraíso do Norte? Foram encaminhados para a delegacia de Paraíso do Norte e também foi acionado o Conselho Tutelar da cidade. Para a delegacia de Paraíso do Norte e o 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 Norte.